Eu não pedi pra nascer E eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias E eu tô plugado na vida E eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma bala perdida Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa Que só traz o que quer Eu sou um homem Me diz você qual é E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda a dor Quis evitar Teus olhos, mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem A mania de fingir Negando a intenção E quando um certo alguém Cruzou o teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição E quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Ter a mão Vem ser a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Luzir a madrugada Inspiração É melhor não resistir E se entregar Faltava abandonar a velha escola Tomar do mundo Tomar do mundo Fez do Coca-Cola Fazer da minha vida Sempre o meu passeio público Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Fazer dela O meu caminho Um só Unido Talvez eu seja o último romântico Dos litorais Desse oceano Atlântico Só falta reunir a zona norte A zona sul Iluminar a vida Já que a morte cai do azul Só falta te querer Te ganhar Te ganhar E te perder E quando eu acordar Ser gente grunde Pra poder chorar Me dá um beijo Então Aperta a minha mão Dolice é viver a vida assim Sem aventura Deixa ser Pelo coração Se é loucura Então Melhor não ter razão Me dá um beijo Então Aperta a minha mão Dolice é viver a vida assim Sem aventura Deixa ser Pelo coração Se é loucura Então Melhor não ter razão Que é uma que muitos Qual é a vida? Uma grande